E aí, tudo bem? Como é que tá? Tudo jóia? E a senhora, tudo bem? E você, combatente? Veio prestigiar a saída dele. Como é que foi todo esse ano o comportamento desse combatente? Como que é seu nome, guerreiro? Igor. Igor, como é que foi? Houve alguma mudança? O senhor queria que ele continuasse? É, mas vai bater a asa, né? Deixa ele voar. Vai pra outros horizontes, né? E a mãe? Como é que fica? Eu penso assim, ele tem que ver o que ele quer, o que ele gosta, né? É verdade. Eu falo pra ele que quando eu vim aqui pra me especializar, eu queria ter ficado. Mas, infelizmente, não... Foi dispensado? É, foi dispensado. Aí quando ele nasceu, eu falei assim, eu acho que ele vai. Eu queria que ele fosse. Ele vem mesmo. Então, ele jogou o meu sonho, né? É legal, é verdade. Os dois, né? É, ficou legal, né? Bom, e agora segue pra o quê? Fazer o quê? Trabalhar a empresa. Trabalhar a empresa. Tem que estar a empresa na minha área. Você já tem um trabalho fixo, alguma coisa ou não? Já tem, já. Já tem, vai voltar. Vou voltar. A empresa dispensou você pra vir servir o quartel? Isso. E agora vai recontratar? Vai. Ah, que bom. O patrão dele não dispensou ele. Enquanto ele tava aqui, ele tava lá empregado. Ah, ele continuou, né? Ele continuou lá. Ele pagou tudo certo. Isso, então, porque ele é bom. Senão, a empresa não ia dando a bola, né? Muito bom. Vai ser recontratado e que você faz o quê? No conserto de celular. Ah, como é, Médica? Então, bom. Uma área muito boa. Celular hoje, a gente tem dois, três, não é? Com certeza que todo mundo tem celular, né? É. E ele tem cenário também. Tem mecânica. Entendi. Então, tem uma área muito boa. Muito bom. Excepcional. Parabéns, viu? Parabéns que ele seja... Não é que eu tô chorando, não, tá? É que eu tô com... Não tinha como interromper a nossa conversa no meio do caminho. Aquela coceirinha na garganta. Falei, vou continuar. Mas é isso. Parabéns aí. Ele foi um bom soldado, até porque tá saindo na primeira baixa, né? Primeira baixa, geralmente, são aqueles que desempenharam muito bem a função. Então, como reconhecimento, vai um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes pra casa. Também a gente agradece, né? Não, sim. Mógico. O quartel todo, no geral, porque mostrou pra ele o que é. O que é, né? Aham. Isso. Isso. Um complemento, né? Outro, né? Como ser humano. Isso. Como é que faz? Como é que não, né? Aham. Isso, é um complemento. A família faz o papel, o maior papel é a família que faz. Aqui é um complemento. E vai somando os complementos e forma o cidadão, né? E quando ele falou que ele ia ficar aqui, eu fiquei feliz. Nossa. É, né? Nossa, que legal, cara. Acompanhou. Eu vim toda vez. Colocou a farda dele pra tirar uma foto? Não. Não, ainda não. Coloca a farda pra tirar uma foto. Pra ver como é que você fica. Não, né? É. O corpo de vocês é igual. Bota a farda, o coturno, bota tudo. Tira foto lá em casa. Tá. Pra você, porra, se eu fosse, se eu tivesse sido... Que legal. É, pô. Bota ele fardado de um lado e você se viu do outro. Depois põe farda você e bota ele. Tira as duas fotos pra ver. Olha como que eu ficaria. Parabéns mais uma vez, viu? Tudo bom com vocês, viu? A senhora participou também junto, viu? A mãe participa. Principalmente na primeira fase. Acampamento. Tem que arrumar a farda. A gente sabe que a mãe é junto. Né? Valeu, meu camarada. Tudo bom. Seja feliz. Volte sempre aqui. As portas do quartel de todos do Brasil inteiro estão sempre abertos pros reservistas. Obrigado. Valeu. Me deu uma coceira na galera.